Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje um vídeo de NBA 2K22, que eu tô jogando muito em live, eu tô me divertindo bastante com o jogo Mas no vídeo de hoje, o foco vai ser fazer compras, ding ding, gastanheiros, tem, tem isso mesmo, mano Com grande parte do game é sobre lifestyle, eu fiz esse trecho na live de compras e tudo mais Tava conversando com a galera, escolhendo o kit, tentando economizar um pouco pra gastar os pontos com upgrades Que eu acho mais importante, mas eu acho que seria legal vocês darem uma olhadinha Eu passar um pouco da vibe que o game passa em relação a compras, tatuagem e tudo mais Então fiquem aí com esse vídeo, se você quiser ver NBA 2K22, cola lá na Twitch, lá na roxinha Que eu estou fazendo live de NBA, preferencialmente, tá? Estamos jogando bastante NBA lá Porque, mano, lá tem a questão dos jogos, a gente conversa, o pessoal tá me ajudando com a build Então cola na live, fechou? Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você quiser ver mais NBA Mas eu acho que não vai ter mais muito conteúdo de K22 aqui não, o foco realmente vai ser lá nas lives Aqui em breve, se preparem porque vai ter muito déficit, beleza? Então é isso, tamo junto, um beijo e é nóis Hoje tem algo especial nessa live, hein? Faremos compras Isso mesmo, chat, sério, isso é uma coisa que eu gosto nessa vida Nessa vida, assim, muito sem graça, uma coisa que eu gosto muito é de fazer compras E a gente vai fazer compras juntos hoje Ai, que legal! É isso, chat, chegamos Oh yeah, oh yeah Vamos pro shopping Vamos para o shopping Vamos montar o nosso look É, mano, segue Bom, vamos começar daquele jeito, né? Vocês estão ligados como é que a gente vai começar, né, manos? Eu não preciso nem falar, né, manos? É isso aí mesmo Fala aí, meu parceiro, qual que é a boa? Tchum On Court Air Jordan Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vermelhão, show Chicago É isso, try on Oh yeah É esse Já vamos começar, né? Daquele jeito, daquele jeito E aí, agora o negócio é o seguinte Beleza, a gente tem certeza desse tênis Será que a gente compra uma camiseta da Jordan também? Deixa eu ver, talvez a gente faça um kit Jordan Shorts e camiseta Pocininha Não, não quero não Como é que eu tiro essa aqui do carrinho? Não gostei, não quero esse jumpman não A gente pode mandar as bermas de outro, né? É isso Não, não, então você tem que comprar na loja mesmo Então, beleza, já vamos comprar Comprei 6k, 6kzinho 6kzinho, hein? E aí já vamos, porra Já vamos mandar o bootzão novo Esse é o papo Deixa eu sair da loja aqui Vamos já mandar aqui, ó No My Player Aparência Tchum Vamos na cidade Eu também vou mexer na quadra, hein? Não, meia, ainda não comprei nada não Cadê o bootzão? É pro lado aqui, deve ser Ué Ah não, tá Aqui, chum Ah, mas tem que Nem fuder, não é sério? Que agora você tem que comprar o tênis Dentro e fora Pra dentro e pra fora das quadras? Porra Aí, trolladíssimo É sério isso? Uncurt Deixa eu ver Mano, tem que comprar um pra dentro e um pra fora da quadra Os caras tão tirando, mano Os caras tão tirando Precisa comprar um pra cidade Nossa, os caras são muito mercenário Meu Deus do céu, mano Chama Bom, vamos lá Vamos comprar um pra cidade, então Que é mais importante até Nossa, na moral Fala aí, meu parceiro Cadê o meu Jordanzão? Pô, a maior fila, velho A maior fila Eu cheguei e tava vazio a loja O jogo me trollou Agora ficou mó cheio, mano Então tá Então tem que ser Air Jordan Colorway Ah, mas Ô, serão que não tem o Não tem um vermelhão Não tem um Chicago Pô, os caras Serão? E aí, qual que a gente manda? Caralho, ele me quebrou as pernas, mano Cadê meu Jordan Ah, vai ser o Jordan High Mesmo, né? Jordan One Vambora Douradinho Ó, tem esse preto com vermelho Ele é bem bonito Eu tenho um desse, mano Tem esse aqui das cores do Lakers também Mas aí não vai combinar com nada Tem o todo branco Tem o laranjão Que saiu esses dias aí Não saiu, mano Apesar que saiu o louco aqui no Brasil Pô, então Ou manda o Douradão Ou o Panda Panda é legal também, né? Tênis do parque Dá pra usar em quadra Mas o da quadra não dá pra usar na rua Entendi, mano Vocês acham que eu mando qual, mano? Mando o Pandão? Não sei se eu mando o Pandão Acho que eu vou mandar o Pandão, mano Preto e branco é muito nice, né, velho? Deixa eu ver O Dourado não vai dar um efeito legal, né? O Dourado não dá um efeito legal, não Alternativo, o laranjão é bonito Nossa, esse aqui tá muito bonito, mano Vou mandar o Pandão mesmo, hein, mano Será que esse aqui do vermelho tá bonito também? Vou comprar os dois, mano Foda-se Ah, é mais barato os de rua Beleza Ah, não, não é não É 2k cada um Ai! Comprei Beleza Ah, o azul Se fosse azul e branco eu ia pirar Mas azul e preto eu não curti, não Então, mano Eu acho que calça e berma vai ser difícil, velho Deixa eu ver se na Converse tem algum Pô, é ser legal um jeans mais... Deixa eu dar uma olhada, mano O que tem na Converse aqui? Shorts and Joggers Hum, não, mano Eu quero um bagulho menos... Menos esporte, tá ligado? Quanto é que tá? Um Conversezão Um Starzão Show Ó, e o All Star tá bonitão também, mano Mas chega de comprar tênis já Porque já ficou caro Deixa eu ver se esse Hulis tem umas bonitinhas Ó, tem umas bonitinhas da Converse, mano Tem umas militarzinhas Tem até com gorro, ó Tá, mas eu acho que não é a loja que a gente vai comprar nada não, hein, manos Acho que não vai ser aqui não Pode ir pá Obrigado, viu, moça Tô só olhando mesmo, ó Vamos ver, New Balance Deixa eu ver se tem uns bagulho da hora no New Balance Ah, tem o Moletas bonito Bom, vamos na Nike, mano Vou na Nike, vou na Nike Não vou no New Balance, não Vou na Nike Eita, New Era também vai ter uns bagulho da hora, hein, mano Nike e New Era Um de frente pra outro, assim Vai ser daquele jeito, hein, pra escolher Deixa eu ver A New Era tá com uns bagulhinhos da hora aqui Ó, tem jeans, hein, na New Era Hum, eu acho que tem jeans, hein, mano Mas eu vou dar uma olhadinha na Nike Tá lagando pouco, hein, graças a Deus Ó, eles têm umas Uncourts também Rúris, Compressions Tem uns Colors São pra rua Deixa eu ver se na... Eles têm... Ó, e o Airzão tá bonito também, mano Eu tenho um desse aqui Eu tenho esse aqui, ó Na vida real Acho massa esse tênis, mano Bom, aqui, mano Eu não vou pegar mais tênisão, não Tá safe Porque, mano, os tênis são caros, né, mano Eu não posso gastar tanto dinheiro assim também Só em tênis, não Porque, mano, tem um bagulho que vai ser caro É a bicicletinha, tá ligado? A bicicletinha é muito cara, mano Tem uns Off-White também, né Ó, os pra quadra aí Tem uns bonitos, hein, mano Fica pra depois Fica pra depois Nossa, o Lebron Soldier é muito bonito, né, mano Pra usar na quadra Ah, mas tá só com essa cor, mano Putz, essa cor aqui eu não queria, não Não, se tiver essa outra cor do Lebron Soldier Porque eu tenho o brancão do Lebron Soldier Eu gosto pra caralho dele Caralho, olha o tênis da Playstation aqui Eu tenho esse aqui também Mas eu tenho o de outra cor, velho Eu tenho o de Play 1 É da hora ver o tênis da Playstation Enquanto eu tô jogando no Xbox, né, mano É isso, né, mano Tá, mano Para de dar tênis Pati, que vício, velho Vamos ver umas calças da... Ó, mano Ah, sempre assim, né, mano A calça aqui é da hora, mano Ela é simplona, tá ligado? Mas, porra, mas... Pô, aí, pior que eu não sei, mano Deixa eu ver a Berma Como é que tá Ah, essa Berma é legal pra caralho Essa Berma aqui encaixa com tudo, mano Tanto essa quanto a branca, mano Eu vou levar essa aqui E vou levar a branca também, mano É isso Puta, eu preciso ver meia também, né Deixa eu ver um jeans aqui também Ou uma camiseta na New Era, mano Porque a New Era vai ter uns bagulho da hora Também vai ter uns bonés da hora, né, velho A gente precisa também, hoje A gente vai fazer tatuagem Dia de compras, velho A gente vai fazer tatuagem Ah, na New Era tá só com boné Eu sei que ia ter jeans aqui também Não tem não, mano Deixa eu ver o que temos aqui Bom, tem os dos times mesmo, né Só que, porra, eu tô jogando por um time Eu não vou usar boné de outro não, tá ligado Só se eu pegar um do Lakers, mano Pô, pior que não tá muito legal os bonés não, hein, mano Não gostei muito não Vocês gostaram dos bonés? Eu não gostei muito dos bonés não Tá esquisito os bonés aqui Esse degradê não ficou legal no visual do game não, velho Bom, tem Adidas e State Farm aqui, velho Adidas tem umas roupas legais normalmente Vamos ver uns panos da Adidas aqui também E aí, moça Ah, então, mano A bad é o quê? Tipo, o conjunto Adidas ia ficar bonitão, né Pode parar que ia ficar bonitão o conjunto Adidas Esse é o papo Mas, mano, não com o Nikezão no pé, né, mano Não, vamos ter... Apesar que a loja tem uns bagulho da... Deixa eu ver só o que tem aqui, mano Deixa eu ver o que eles têm de tênis, mano Às vezes eles têm uns bootzão bonito E aí a gente consegue montar um conjuntinho, tá ligado? Olha, esse aqui eu acho ele muito massa, mano Aí eu monto um lookzinho Adidas também, tá ligado? Branco e preto já... Não, então aí eu vou montar com cor aqui Um kitzinho com cor, tá ligado? Um kitzinho puxado pro vermelhão, assim, show Montar um kit vermelho na Adidas ia ficar da hora, né, mano? Um kit azul na Adidas Pode montar um kit vermelho na Adidas, hein, manos Nossa, tá 7K, velho Que isso, mano? Dá pra montar aquele kitzinho, tá ligado? Esse jogo é só de fazer compra, não, mano É de jogar basquete, mas é... Velho, é o lifestyle, né, mano? É o lifestyle, velho Caralho, mas as lojas bagunadidas aqui estão caras, mano Porra Beleza, eu botei uma calça também Vou comprar uma compression shirt aqui Uma de manga longa, vermelhinha Não, mentira, sabe? Vou pegar aqui um moletom, velho Nossa, mas parece... Não parece de qualidade, né, mano? Que engraçado Deixa eu ver uma camiseta Não, vai ser camiseta Calça e camiseta Um lookzão vermelho, chate Pior que eu não gostei, mano Puta, eu coloquei o bagulho no carrinho Não era pra colocar, mano Pô, tá com pouco moleta, né? Ah, mano, esse aqui acho que vai ficar mais legal Puta que pariu Pera aí que eu preciso arrumar o carrinho Que eu vou apertando os bagulhos, mano Então, por exemplo, a regata já era Mas eu vou montar esse look aí, mano Quanto tá custando essa brincadeira? É meu amigo 15K, velho Mas a gente vai ter um lookzão bonito Vermelho adidas Gostei, gostei É isso Deixa eu ver do outro lado aqui O que mais a gente tem Drip Brothers, Embellish e Spe... Ih, Embellish é joias, né? Caralho, joia vai ser caro, tio Joia vai ser cara Deixa eu ver a Specs A Specs é óculos Beleza, óculos já gosto, já Fala tu, meu parceiro 5K, velho Meu Deus Tem que ter, né, mano? Esse aqui tem mais estilos, ó Tem umas corzinhas Mas acho que eu vou mandar um full preto mesmo, tá ligado? 12 o quê, velho? 12K o óculos preto? Por que o preto é 12, mano? Os caras... Meu Deus do céu, mano É muito caro, mano Ah, pronto Meti um óculos que eu nem queria no carrinho ainda Não, os caras tão tirando, mano Pô, pior que ele é o modelinho mais legal, mano Deixa eu ver um aviador Ah, nada a ver, né, mano? Porra, mas não Muito caro, velho Meu Deus, mano Oh, shopping caro, velho Os bagulho tão tudo... Meu Deus Vamos ver uma joia Vamos ver quanta... Mano, as joias vai ser ostentação, moleque Tenho certeza, mano Esse jogo é louco, mano Vamos ver Vamos ver um anelzão Vamos ver um anelzão show Mão esquerda, obviamente Ó, um caveirão Quanto? Ah, 2K, hein, mano Mas cadê? Não dá nem pra ver o bagulho Ah, mano, não dá pra ver o bagulho Qual foi? Ficou assim, mano Não dá pra ver o bagulho, tio Achei Vou comprar um bagulho Que não dá pra ver, não Tá louco? Tá tirando o game Cadê? Deixa eu ver um relógio É um show Ostentar, né, mano? Pô, mas não dá pra ver Que? Por que que não dá pra ver, mano? E me dá bônus de estilo Que engraçado, velho O que será isso aqui, mano? Que estranho, velho Deixa eu ver um brincão Show Tá, o emote wall Tá funcionando sim Tá funcionando Maraca, velho Eu tô achando muito caro O bagulho, mano Mano, deixa eu comprar Vou comprar um correntão De prata Ah, tem... Porra, tem um Deixa eu ver Esse relogião Esse relogião Tão chique, mano Tão chique, velho Apesar que eu já fiz, mano Fiz um relogião Uma corrente Ah, não, mano 14k por causa da corrente Que isso, velho Não, remove a corrente E pega só o relogião, porra É muito sub de presente É muito sub É muito sub É muito sub Foram 10 subsão de preso Foi 10? Foi mais? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mexer Na minha aparência agora Que eu comprei o relogião Eu quero mandar esse relogião aí, mano The city Braço esquerdo Não dá, mano Por que que eu comprei o... Ah, left wrist Agora Ah, golo Aí chamou Aí chamei Aí chamei no relogião É isso Bom, beleza, mano O bagulho que eu não achei ainda Foi um jeans maneiro, né Deixa eu ver se no Drip Brothers tem aqui Bom, tem o Finders Keepers E tem o... 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 O Drip Brothers Ah, o Drip Brothers é terno, né, mano É terno É pra quem quer andar Quem quer andar Na estica, tá ligado? Ó, é literalmente um ternão, ó Pode montar nosso look aí de ternão Calça, né De terno também, ó Calça social Pans É coisa que quando a gente for montar o terno Tô de boa Por enquanto eu não preciso Quando tiver algum evento de gala Aí a gente vê em Monsta Deixa eu ver no Finders Keepers agora ali Tem mais loja pro final? Deixa eu ver Sporting Goods, Wheels A loja de tatu Beleza Canelão da porra Tatu Envy Vamos ver o que a gente tem Caralho E essa tatu aqui, moleque Você é louco Esse aqui tá bonito, hein, mano Caralho Mas e aí? Mas é só pro braço? Não, não é possível, mano É só pro braço, mano Só tem braço nesse Não, não é possível Que não tem umas tatu na mão Umas canelas Só tem essa loja de tatu, será? Não é possível, mano Não é possível, não é possível Ó, tem a caveirinha ali Vamos ver A loja de tatuagem, mano Também precisa achar um... A gente também precisa achar um barbeiro, mano Pansh Tatu Tem outra de tatu ali embaixo Ah, não, tem outra ali Ah, é o Tatu Envy Nossa, tem outro Tatu Envy Caralho Mas será que tem as mesmas coisas? Eu não sei, mano Eu vou nessa pente de tatu agora ali Acho que é o caminho, né Vamos na pente de tatu ali E aí, moça da tatu? Qual foi? Caralho, o maluco aqui tá bonito, mano Tá riscadão Aí, mano Aí sim, porra Deixa eu ver Micelâneo Tem umas pra tatuar na mão Nossa, mas tem uma caveirinha na mão Caralho, King, velho Foda, hein Tem a Respect Caralho Aqui é onde tem as tatu Da hora, porra Tá maluco? Cadê aquela... Que chama a King ali Aquela King Eu gostei pra caralho Nossa, moleque Chama? Mas aonde? Play esse Tatu Vamos tentar colocar essa Tatu aqui Deixa eu ver Eu vou mandar no braço direito Aí, garoto Vambora Aí, mano Aí sim, porra Pô, eu não sei se eu mando o King aqui na mão Dá pra mandar no dedo aqui Mas não fica muito certo, né, mano Deixa eu ver se ela tem outro bagulho aqui Segura aí, segura aí Premium Deixa eu ver se tem um diamantinho aqui Show Aqui é as de basquete Animal Não, eu não quero animal, velho Tem que ser micelâneo mesmo Será que tem um diamantão? Show Não tem, né, mano? Deixa eu ver, mano Um leãozão Deve ter um leãozão da hora, mano Pô, tem uns dragãozão massa Olha, aqui tem um leãozão massa, velho Nossa, tem uns leãozão massa, mano Caralho Já sei onde é que eu vou meter, então Deixa eu mandar esse leãozão Nossa, já sei, filho Já sei, filho Chama Cadê? Braço esquerdo eu quero Esse aqui Pá Nossa, moleque Chama Como é que eu rodo o boneco? Roda o boneco pra cá Aí Caralho Mas aí, mano Qual a direção? Não, a direção Não, eu não vou tatuar o bicho de ponta cabeça Tá certo, mas tem que ser assim, ó Nossa, velho Ficou muito da hora Você é louco Caralho Eu preciso muito fazer uma tatuada Você sabe que eu tô doido pra tatuar a mão, né, mano Eu tô literalmente Eu tô literalmente colocando a minha vontade da vida real nesse jogo Vai aqui, mano Vai ser aqui, mano Ficou animal Ficou animal essa tatu Caralho Ficou boa demais Nossa, velho Ficou Caralho Ficou muito da hora, filho Nossa, ficou muito bom, mano Nossa, moleque Na moral Precisa de mais Mano, não precisa de mais Não, eu quero mandar uma na perna, mano Eu vou mandar um trampo na perna também Deve ter uma manga na perna, tá ligado? Que fica boa na perna Deixa eu ver, mano Nossa, esse dragão está lindo Nossa, eu tô leãozão Mas o leãozão rei eu já mandei na mão Então não Nossa, olha essa tatu oriental Caralho Nossa, essa aqui Mano, me ganhou Não, me ganhou Me ganhou Só que essa da flor tá Olha essa flor e as ondas também Tá do caralho, mano Nossa, essa tatu tão bonita, mano Porra, aqui é o pico da tatu, velho Nossa, mas essa aqui Meu parceirinho Meu parceirinho Cadê? Qual perna? Eu tenho na panturrilha direita Então vamos fazer uma referência minha Minha tatu, obviamente, que não é desse jeito, né Mas enfim Cadê aqui, ó Lateralzinho, assim Nossa, mano Caralho, é muito bonita essa tatu Caralho Deixa eu ver o que dá pra aumentar Não, tá no tamanho máximo aqui Aqui, mano Eu acho que vai ficar legal, hein, mano Pô, pior que não Pior que ela no papel Tá mais bonita, hein, mano Tá mais bonito, né, mano Então, eu achei que ela Ela é muito foda Mas no papel Tá mais bonita do que Na hora que eu coloquei no corpo Parece que ficou meio Bitratezão Assim, esquisito, né Não ficou? Meio esquisitão Hum, eu acho Talvez um tri... Ó, uma, mano Uma geometria, assim Vai ficar do caralho Mas, mano, ali tá aparecendo Pixelizadão também Pô, porque eu queria muito Mandar uma na panturrilha ali Tá ligado? Mas não... Engraçado, mano Parece que ela tá pixelada Tá ligado? Eu não tô sacando Qual é que é Deixa eu mandar essa... Não, essa pantera não Deixa eu mandar essa das... Essa das unhas tá bonita também, mano Caralho, que dúvida, né, mano Vamos dar esse maorisão É um maorisão, né Um tribal maorisão Esse aí é um maori Ou só um tribal Sabendo reidentificar, não Deixa eu ver, mano Não custa... Pô, já ficou melhor, né, mano Porra, já ficou bem melhor Agora a parada é Aí, aí, mando na frente Não, na frente da canela Vai ficar esquisitão, mano Tem que ser, tipo Tem que pegar meio que atrás Tá ligado? Pra gente ver bem Pô, ficou bem mais bonito, mano Essa aqui ficou bem mais legal, né, mano Só queria mandar ela Mais lateralzinha, assim, ó Tchum Não dá pra aumentar mais, mano Se desse pra aumentar mais Eu aumentaria mais, tá ligado? Porque, ó E aqui ficou legal também, mano E fica massa pra garada Na coxa aqui, assim, ó Mas, porra, mas não Aqui aí vai aparecer muito pouco, velho Acho que aqui vai ficar legal, mano Vou mandar essa aqui, mano É isso aqui mesmo, mano Vai ficar da hora Vambora Eu não sei se tem remoção de laser no game depois Mas é isso Vai ficar bonita Deixa, ó Tá suavão, mano Agora, ó Tatuzona na panturrilha ali Show A da mão ficou do caralho, né, mano Nossa, a da mão ficou muito do caralho Olha o leãozão Nossa, caralho Essa da mão ficou muito da hora, cuzão Eita, nossa Você é louco Eu vou meter essa Foda-se Vou meter essa Vou meter essa Deixa eu meter um slivizão Aquele slivizão aqui tá bonito, hein, mano Vamos ver Esse aqui, nas costas On the backs Nossa, moleque Chama, velho Chama Foda-se Vou meter essa Vou meter essa mesmo Cê é louco, mano Posso meter uma miniazinha de anjo assim, ó Mas nunca vai aparecer, tá ligado Ah, não ficou legal não, mano Essa aqui eu vou mandar onde mesmo? Mandar no braço direito, mano Pô, mas que manga esquisita, hein, mano Essa aqui não é manga não, velho Não, caguei Ficou bizarro, mano Ficou bizarro Deixa eu ver um slivizão pro braço Ó, esse dragão tá muito bonito, mano Vamos ver se não vai ficar uma bosta na hora que eu vou colocar Nossa, não Aí arregaçamos, mano Chama Chama ela que ela vem, chat Que isso, velho Nossa, essa ficou muito da hora, cuzão Muito da hora Muito da hora Não, essa ficou do caralho, mano Nossa, essa ficou muito do caralho, mano Beleza, mano Fechamos, fechamos Ah, mano Barbeiro, velho Vamos só no barbeiro, então E eu queria, tipo, arrumar uncurt accessories, tá ligado? Tipo, ó, ó Já tá bonito, mano Já ficou da hora Porra, ficou do caralho Porra, ficou do caralho Ficou do caralho, ó Tá safe Não, ficou animal Ficou da hora Tão bonito, tão bonito Eu preciso achar um barbeiro só, mano Porque, tipo, os cabelos e o... E as barbas básicas eram meio feias, tá ligado? Ah, às vezes eu não tenho que ir no barbeiro, né Às vezes eu tenho que, tipo, ir na aparência e mudar o cabelo Talvez seja isso Aparência Cabelo Ah, agora aqui tem cabelos infinitos Ah, tá Tá, na hora que você cria o boneco não tem esses cabelos, tá ligado? Ó, meu corte é esse aqui, né, mano Nós vamos ter um corte mais louco aqui Opa, esse moicanão aqui, show Caralho, já tive o cabelo assim, hein, mano Caralho, fica nervoso esse moicanão aí, hein E esse aqui, machucado E esse moicaninho Moicaninho, ó, o moicaninho tá bonito, hein, mano Porra, o moicaninho tá bonito demais, velho Tá equilibradão, mano, o moicaninho Tipo, vou mandar aquele moicaninho, hein O moicaninho tá bonito, mano Tipo, não tá exageradão, tá ligado? Cadê o moicaninho? Esse aqui tá bonito, mano Deixa eu ver Vamos ver a cor que ele tem Vai ter uma cor louca, velho Vai ter um grisalhão, velho Vocês que estão falando que eu tô velho Vou meter um grisalhão Um brancão, assim, ó, show Um vermelho phase O outro moicano é muito exageradão, mano Eu vou mandar um brancão, mano Um vermelhão Vamos mandar um brancão, mano Foda-se, é isso Ah, dá pra ter assim Nossa, que da hora, velho Só o risquinho Chama no risquinho, velho Caralho, eu tenho... Mentira, velho Os caras meteram o logo da Nike na cabeça, mano Que isso, velho Os caras são loucos, mano Olha, o zigue-zague é bonito, hein, mano Porra, eu gostei do zigue-zague, hein Tem a espelhada Zigue-zague dos dois lados, assim, ó Pum Chama Hair fade Deixa eu fazer um fadezinho, porra Pra ficar bonito Ah, caralho Tamo o gato, mano Cê é louco, chama E aí, cadê a barba? Barbão show Vamos ver Caralho Tem uns barbão nervoso, chat Vou meter um barbão brabo, né Vamos meter um barbão brabo Aquele barbão, mano Aquele barbão pros caras falarem Ih, caralho, chegou o barbão Cadê? Eu vi um barbão nervoso aqui Que eu gostei, mano Caralho, mas tá muito barba, né, mano Aquela outra grandona ali, mas menos grandona Cadê? Vai, perdi, porra Cadê, mano? Como é que eu vi um barbão show, velho? Ou manda um Hardenzão, foda-se Na real, eu tô perdendo a barba que eu queria, mano Porque, tipo, eu tô com essa aqui, mano Não, caralho Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu sentir Estou bom Ô, será que tem uns risquinhos na sobrancelha? Cadê? Sobrancelha Sobrancelha Ih, caralho, vai ter risquinho na sobrancelha Certeza, mano Deixa eu pegar essa aqui, ó Essa aqui tá bonitinha Essa sobrancelha aqui tá desenhadinha, ó Cadê? Pode salvar Aí, mano, chama Chama ele Aí, mano Ficou da hora, mané Tamo bonitão, porra